Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Warwick aqui no top, certo? Contra o 7. Pra quem não sabe, o Warwick é um campeão extremamente forte. E bora que bora pra essa partida, já começou a trocação insana, tá? O Warwick, pra quem não sabe, é um campeão focado na jungle, mas dá pra usar ele no top, rapaziada, porque ele é muito forte, tá ligado? É um dos campeões mais fortes aqui do jogo, na verdade, né? No top, porque ele cura demais, tem muito dano. Então bora que bora pra essa partida insana com esse monstro esquecido, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, mano, tamo começando aqui o jogo, certo? Com Ignite, ETP e também, rapaziada, com a nossa querida Lâmina de Dora, que é um ótimo item para o Warwick, certo, mano? Tamo aqui olhando essa partida, jogando platina, tá? Essa partida aqui, contra um 7, mano. E olha a vantagem que o Warwick já tem em cima deste setão, beleza, mano? Vai farmando com bastante facilidade, pega toda vantagem ali na wave, tem bastante vida, cura bastante, tem bastante dano também. E é claro, mano, o Warwick tem um potencial absurdo de 1v1, ó. Causa dano em Ignite, vai dar muito dano. Hum, vai morrer? Cuidado, hein? Mordeu, causou mais outro ataque, mais um. Ai, que dano é esse, meu parceiro? Ainda curou, saiu vivo no limite, rapaziada. Nossa, jogou demais agora o monstro, hein? Warwick é um rapaziada, não tem muito segredo, tá ligado? É um boneco forte demais, como vocês estão vendo. Nossa, ele vai matar o Lissim, ele vai matar o Lissim. Ele vai matar o Lissim, velho. Tá causando muito dano, deu Fear. Vai matar o Lissim, meu Deus. Matou o Lissim. Mano do céu, o Warwick é muito forte, rapaziada. Bora que bora pra essa gameplay. Já deixa o seu like no começo do vídeo, que o bagulho começou tenso, tá? E não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, certo? Vamos ver aqui como que vai voltar pra base já. Um item inteiro de attack speed, muito bom aí pra jogar contra o 7. E vem voltando pra lane com bastante vantagem e recurso. Level 4, tem TP, tem Ignite. Não tem o Flash, né, que acaba sendo um spell meio useless, né, no momento. Mas é uma ótima spell, rapaziada, o Ignite. Pra poder fazer essas trocas curtas que, no caso, ele fez. Certo? O 7 aí tá puxando a rota agora, vai ficar longe da torre dele. O Warwick tem Red e Blue, hein, mano? Acho que o Warwick mata ele, viu, família? Tipo, é só ir pra cima, hein, Warwickão? Não precisa nem farmar, mano. Não precisa nem farmar, é só matar, tá ligado? Não precisa nem farmar, é só matar mesmo. Ó, tomou muito dano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tem muito Minion. Muito Minion, hein, cara? Muito Minion, mano. Gastou todas as skills e não desviou de nada, né? Tipo, tomou tudo, mas os Minions. Então, tipo assim, tinha que ter desviado de alguma coisa. Mas ainda assim tá bom pra ele, porque o 7 tá sem vida e sem TP agora. Então ele vai conseguir farmar bastante, botar bastante pressão na torre. E ficar bem tranquilo no jogo, mano. Vamos ver se ele comprou alguma coisa. Ele comprou um item de vida, né? Aquele itemzinho de vida, o 7 veio de colete espinhoso. Vai dar trabalho, hein? Esse colete espinhoso atrapalha bastante o Warwick, viu? Atrapalha bastante o Warwick esse colete espinhoso, porque cura demais. E o colete tira a cura do Warwick, né, família? A verdade é essa. Vamos ver como tá acontecendo essa lane aqui. Vai farmando, a troca acontecendo, ignitado. Opa, opa. Não, o colete espinhoso aticando, Fear. Agora desviou, agora jogou bem. Agora desviou, mordeu, causa bastante dano. E muito cuidado, hein? Tem Minion agora, vantagem do Warwick. Ó o gank do Olicin. Caramba, ele se engancou, hein, mano? Ele se engancou. O Warwick vai pingando pro dragão, né? Pro jungler dele fazer. E eu acho que é o que vai acontecendo, na verdade. O Warwick traz uma bota agora, pra voltar pro lane com mais facilidade. Ele não curou tanto, porque tá com o colete espinhoso do 7. E agora chegou a passiva, hein? Olha só, vai perseguindo. Tem Red, Blue, Silas, mas... O Warwick pegou o level 6 também agora. O 7, na verdade. Pegou o level 6. Consegue dar o Ignite, Fear. Tem ultimate pra poder desviar do W do 7, na verdade. Olha a tancada. Perigoso, hein? Perigoso, hein? A jogada vai acontecendo, Warwick. Morde! Boa, garoto. Conseguiu matar no limite, hein? Perigosa essa jogada, viu? Família, eu vou falar pra você. O 7 é um campeão que ele surpreende demais. Assim como o Warwick também surpreende. Mas é claro que a ultimate do Warwick fez ele curar bastante. Dá bastante dano no 7, impedindo ele dar auto-ataques, né? Porque ele tava aí suprimido. Vai pra base o Warwick agora. Bastante vantagem. Na verdade, não foi pra base. Vai ficar na lane mesmo, farmando. E não bate em torre. A parte boa é que o time dele pegou dragão em troca daquelas kills. Então foram kills trocados pelo dragão. E vai ir pra base com bastante facilidade o Warwick. Beleza. Level 7 agora, nesse momento. Boa. Movimento ali pra região do top. E vamos ver como que tá a build desse cara, velho. Ele fez tab ninja pra tancar o ataque do 7. Acho que agora ele mata o 7 muito mais fácil, velho. É só não tancar tanto o mínimo. Ganhou tempo, bateu. Beleza, tem que sair. Tem que sair pra voltar com o down. Usou ele pra tancar o dano verdadeiro do 7. E vai dar uma voltinha pra dar... Ó, tá voltando assim. O 7 tá esperando que o down voltar, ó. Ultimate não voltou. O Gnacht tá daqui a pouco. Tá muito bem. Boa, garoto. Ó, o 7 tá querendo beitar, hein. O Warwick já tem noção. Level 8, hein. Tá com vontade. Level 8, olha só. Ameaça pra cima. Dá o Fear. Ganhou bom tempo. O Gnacht não voltou ainda. Tem ultimate Warwick, hein. Tem ultimate Warwick. Pode ganhar tempo. Ultou pra poder curar um pouquinho ele na skill do 7. Mas acho que ele mata. Warwick, Warwick. Não, minion não, Warwick. Ô, Warwickão. Porra. Que isso, cara? Pelo menos a troca tá franca aqui. O 7 tá ali com... 50 de farm a 42. Com 2 itens, né. E o Warwick tá com 3 kills. E 3 itens vai ir pra... Pra próxima lane. 2 itens, na verdade, e meio, né. Corre pra caramba o cachorro. Ó, usou o veneno. Boa, correu. Vai perseguindo. Tem Ignite agora. Então, tipo, Ignite já. Olha, vai perseguindo. Não tem como o 7 fugir. A não ser que chegue alguém pra ajudar. Mordeu. Tem o W ainda. É perigoso. Vai tankar muito. Ganha muito tempo. O ataque de Warwick tá destacado. Não vai conseguir pegar o 7. O Warwickão... Fez feio agora, hein. Fez feio o Warwickão. Olha só a jogada acontecendo no bot. Double jump da Trista. Olha, dupla bomba, hein. O cara suporte certinho. Boa. Cara, o Warwick tá jogando mal, hein, Warwickão. 3 barra 4. Tava calendo e ganha. Cometeu erros, hein, mano. Beleza. Ok. Vai pra cima. Causa dano. Mordeu. Boa jogada. Boa jogada do monstro. Vai farmando tranquilo. Causando bastante dano. Boa. Ok. Beleza. Tá tranquilo. Level 9 é level 8. Tá aí com dois itens e uma espada longa, né. E agora ele tem que jogar bem o Warwickão. Porque o 7 ficou forte. Ele deu muita kill, cara, pra ele. O Warwickão tem que acertar agora. Deu muita kill pro 7. A torre tá quase caindo. Ó. Ih, o 7 vai trollar. Não pode fazer isso, setão. Não pode ignorar a torre, mano. Não pode ignorar o cara embaixo da torre, cara. Morreu, cara. Morreu. Pegou a torre, mas morreu. Então, tipo assim... Eu acho o Warwick essa troca, na verdade. Tem que trocar uma kill por torre. Olha o TP do Warwick chegando na torre. É o TP lacrado. Movimenta pra luta. Vai chegar pra ajudar o dragão. É um campeão a menos do time aí do 7. A Jinx vai tentando fugir do Caçadinho. Dá aquela caetada, mas não consegue. O Warwick tá fora de posição. Tá mandando a Tristana. Acaba mordendo. Surar com o teammate. Volta o Caçadinho pra ajudar. Ele vai perseguindo. Tem corta cura. Ele vai curando bastante, bastante. Que bom da Jinx. É agora. Pegou uma kill. Vai querer pegar outra também. Conseguiu pegar essa kill. Tentando que eu vi uma posicionada. Acaba pegando o dragão. E vai ser cobrado, hein. Vai nada, vai nada, vai nada. Saiu, pegou o dragão. Tá bom. Não foi bom, mas também não foi ruim, tá ligado? Lembra que eu sempre falo do neutro? Olha lá. O time que pegou o neutro tá com mais gold que o time que pegou a kill. É o neutro. 4x5, Warwick, hein. Muita morte, hein. Ainda perdeu o torre, cara. Então, não pode, Warwickão. Vacilou até agora. Jogou um pouco mal. Mas será que ele vai se honrar? Vai mantendo aqui de boa. Ok. Boa. Só de boa farmando, tá ligado? Tranquilo. Tranquilo demais. Movimento agora pra região do meio. Olha só a perseguição. Tem alguém cheirando a sangue. Ele vai ameaçar que vai no casa de mim, mas vai descer pro bot com certeza. Porque eu já joguei de Warwick que eu sei como que joga. Vai indo pra direção do bot. Na direção da Tristana, na verdade. Olha só, 4 campeões no dive, mas a Tristana saiu, parou de sentir o cheiro, né. Beleza. Torre por torre, o 7 tá no bot. São vários campeões em cima dele. Nossa, 7 matou um ainda, velho. Olha como ele curou, velho. Perigoso, hein. Quase matou mais um, mano. Warwick pegou sua kill no 7. Eliminou ali o seu adversário. Movimento agora pra região do mid. Pra dar o cover para o Victor. Em cima do caçadinho, a jogada acontecendo. Tem ele sim. Tem também ali o Blitzcrank. Vai conseguindo perseguir. Bela kill em cima do Blitzcrank do Warwickão, né. Olha, agora ele tá fazendo o trabalho dele porque é o seguinte. Ele tá usando todo o potencial de roaming dele pra poder trabalhar o mapa. Vai perseguindo ali o Lissinha. A jogada vai acontecendo. Torre do mid caiu. Ele vai violento. Olha só esse monstro. Vai, criatura. Morde. Ah, ele mordeu. Caralho. Boa, garoto. Ele mordeu sem dó nem piedade, meu amigo. É o Warwickão, tá. Ele vai pegando suas kills. Vai coletando. Ele tava mal no jogo. Agora já tá 7 barra 5. Meia, meia de farm. Pra que farm? Pra que farm? Tô no platina. A vida é boa mesmo. Boa, garoto. E repara que, mesmo sendo top laner, repara que ele parece um jungler jogando, tá. É muito interessante. Parece um caçador jogando, mano. A movimentação dele é muito bacana. Volta pra lane e tá com o Redestruído de First Item. Interessantíssima a build, tá. E vai perseguir o caçadinho, cara. Vai não, vai não. Vai não. Vai ficar mais de boa ali. Só limpando essa wave aqui. Neste momento. O caçadinho tá meio que baitando ele. Mas acho que é impossível o caçadinho matar um Warwick, tá. O Warwick corre demais. É um campeão poderoso. Muita vida tem. Tanca muito. Tem a Ultimate. Olha só. Na verdade, ele vai perseguir. Vai pra cima de caçadinho. É violento. É o cachorro louco. Uh! Vai pra cima, meu garoto. Corre, 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 cachorro. Vai caçadinho. Ele pula a parede desse boneco. O Warwick persegue, hein. Ele vai perseguindo. Ele é violento. Ele não tem família, não tem amigos. Ultimate. Caralho! Ele voltou mesmo, mano. Vai pra cima. Tenta perseguir. Aí foi humilhado. Aí não dá pra você, né. O cara usa magias do vazio, né, mano. Aí não dá, né. Você tá usando magia Hextech. O cara... Kimitech, né. O cara tá usando a magia do vazio sombrio. Olha o X-Zal. Pegou aqui o Natristana. Neutralizado valioso. É o X-Zal dourado. A jogada vai acontecendo. E a parada é o seguinte. Tem dragão vivo e tem uma Tristana morta. Inicia dragão. Olha o TP no boss. Eita porra. O bagulho vai acontecer. Lá vem o Lissim pulando o covil. A jogada tá acontecendo. O X-Zal consegue pegar o dragão. O 7 tá mal posicionado. O Diggs tá pegando sua bomba. Fish bonus na cara dele. Olha só a jogada acontecendo. O Eric tá nervoso. É o cachorro louco. Vai morder o cu do 7. Morde. 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 Vai ativar a passiva. Vai ativar o veneno. Vai ativar o Kimitech. Olha só. O X-Zal correu atrás. Mordeu a bunda. Foi pras costas. Foi dar o Firzinho. Curou muito. Mas não foi o suficiente pra aguentar 3. Porque ficou quase no meio de 4. Ficou no meio de 3. Olha o Bid's Clank. É a tecnologia contra a lâmina. A lâmina vai ir. Vai morder. Mordeu. Ai. Mordidinha gostosa. O Eric dá. Eita porra. Tocando bombou o cara. Olha o Victor contra o cara do vazio. Tem mana pra caralho. Tu vai conseguir pegar. Tem mana pra caralho. Shieldzinho gostoso. Se conseguir fazer... Hum. Se conseguir, você era lindo, hein? Se para o cara no String, sai correndo. Era lindo. Mas não deu o suficiente. Avança aqui pro Eric chegar. Movimenta aqui os campeões. Corre o cachorrão. Ele tá nervoso. De 4. Cheirando cuidadinhos agora com todo o respeito rapidinho. Opa. Passa do lado. Dá uma peidada. Opa. Opa. Jogou muito bem. Conseguiu correr. Perseguição. Tá ativado ali o veneno do Kintec. O veneno do Vagre e o cheiro do Kintec. Ficou vermelho e ficou verde agora. Beleza. A parada é a seguinte. Os caras aqui é Baron, hein? Tem alguém querendo o Baron. Porque todo mundo bota o Baron. Tem alguém querendo o Baron, viu? Olha só. Eita. Foi puxado. Meio de 4. Nossa. Tanca muito, cachorro. Tanca muito. Tá tancando muito. Tá dando stun. Conseguiu usar ultimate. Matou o 7 na pancada. Olha a Dix dando bombada. Ai, Dix safada. Bombada os caras, rapaziada. Olha lá. Vai perseguindo. Ele tá nervoso. Fixas bones. Baron, minha tropa. Baron, minha tropa. Baron, minha tropa. Cara, aí puxaram o cara errado, hein? Vocês puxaram o cara errado, viu? Você puxou o... Ah, o Zalny tá errado, meu amigo. Você puxou o Zalny tá errado, hein? Você puxou o Zalny tá errado, hein, mano? Puxou o Zalny tá errado, mano. Porque o Warwick tancou tudo, bicho. Ele tancou 4 campeão, cara. Ele tancou 4 campeão, rapaziada. A verdade é essa. Quer queira ou quer não, quer nega ou quer não, mano. Puxou o Zalny tá errado, velho. Ó, o W ativado. Boa. Olha só o Ezinho. Muito bom. Vai fazendo aquela front line. Estoraca vai curando. Baron vai sendo executado. O X-DAL vai batendo. A Dix tá bombando. É o Fixas bones. Que boa. Belo Baron aí do time vermelho. O bicho do Warwick aí tá com uma Gemardente e um Fugor também pra causa daquele dano. Olha sim. Foi pra cima. Acaba sendo pego. Senão vai batendo. A Dix tá com Fixas bones. Bomba de longe. Pegou o robô. Vai perseguindo. Olha que tá sentindo cheiro de bunda. Vai correndo atrás. Mas acaba deixando ali a kill pra trás. Olha sim, tá com a bolinha ainda, hein. Boa, garoto. Volta pra base. Traz mais um item ali que é o Martelo de Guerra de Caulfield. Vem trazendo também, rapaziada. Aquela Gemardente. Faz o Red aqui com facilidade. Tá aí no mesmo level que o 7, tá? Então não tá under level. Mesmo que estamos jogando no Romingas. E 80 de farm, mano. Foda-se o farm. Tomando platina, a vida é fácil mesmo. Olha só. Pega o blue agora. 9 barra 6. Jogando muito bem. O jogo tá acontecendo. Olha o Caçadinho. Vai sendo pego. Consegue flechar. Acaba dando fear. Mas... Flechar não, né. Usar o buraco do vazio. Mas acaba fugindo. Olha o TP do Caçadinho. TP do Auric também. Ele tá chegando nas costas. Jogando a Violenta. Ele vai perseguindo. Olha só. A Team Fight vai estourar. Tá vindo o Auricão também. Vai pegar o 7. Consegue dar uma mordida. Vai ali também. Soltar o Fear no Caçadinho. Mas não consegue acertar. Tem ultimate pra poder perseguir. Não tem? Boa, garoto. Mas conseguiu pegar essa linda kill, hein. A parada tá tensa, hein, família. Boa. Vai levando a torre. Tem o bônus barão. Tem ataque speed por causa do restruído. Olha só o Lee Sin. Quer não pegar a Jinx. O Auric faz a front line. Usou o ultimate, mas não pegou. Master, Topir, afastou o Lee Sin dessa contestação de defesa de torre, né. E o time vai conseguindo pegar mais um inibidor. Olha, o Auric tá perseguindo. O Dalva vai pra cima. Causa danos. O W. Morde. Hum, delícia. Mordeu gostoso. Olha, o Beast tentou deixar pra dar o puxar, mas não conseguiu. O Auricão... Nossa, ele não morre. Ele tanca demais, cara. Ele tanca muito, cara, velho. O Auricão tanca muito, galera. Tanca demais mesmo. Um monstro que é extremamente forte, velho. Criatura sombria. Volta pra base. Vai voltar com o item completo, tá? Mais dragão pro time vermelho. Vai base, não. Vai farmando a jungle. Vai pra base agora o Auricão. Vamos ver pra onde ele vai agora. Corre pra região do meio agora. Boa, garoto. Continua correndo. Usou o veneno pra sentir o cheiro. Vai indo pra cima. Leva essa torre sem mínimo mesmo, porque tá tanque demais o monstro. Mordeu de mínimo pra dar aquela curada. Vai a Jigna batendo também. A jogada vai acontecendo aqui em cima também ao mesmo tempo. Olha só o Lissinha, acaba sendo morto. O Auricão vai batendo no inibidor com bastante facilidade. E, rapaziada, desculpa aí que queria estragar a expectativa, mas não tem jogo não. O Auricão acabou com o jogo, tá? No Romings. A verdade é essa, tá? O Romings do Auricão ganhou o jogo, mano. É um bom esquecido. Não tem como, né, rapaziada? É o Auric. Não tem pra ninguém. Ainda vai humilhar o set ainda nessa mordida. Valeu 170 de gol de set. Menos que o Minion canhão. É isso. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês, tá? Se inscreva. Coloca nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui no canal. E tchau.